Fala galera, aqui quem fala é o Frederico, trazendo mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez mais um vídeo Space Flight Simulator e hoje eu vou estar trazendo um desafio para vocês que jogam Space Flight Simulator quem conseguir, comenta aí embaixo, eu consegui então o que você deve fazer? deve pegar este foguete e ir para a lua e voltar esta vai ser uma missão muito difícil por causa do combustível é provável que chegue a algum ponto que ele chegue a 0% a Blueprint vai estar no canal do Discord, na sala Blueprints Oficial o link para a entrada do canal Discord está na descrição espero que consigam completar o desafio fiquem com o vídeo e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL